Fala se vocês gostam, fala se vocês gostam, fala comigo Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe, só que agora eu tô longe de você Graças a blágrimas de crocodilo Perdoa que eu no WhatsApp e no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse, se puder eu nunca vou fazer isso Me cansa de compromisso, sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis, agora se desaponta O filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida, eu respondo que não é da sua conta Acabou